Oi, meu nome é Letícia Basler e eu moro em Darwin, capital do Northern Territory. Eu estou estudando diploma of business na International House. Eu moro aqui na Austrália fazem dois anos. Eu comecei estudando inglês e por mais que as pessoas acham que sabem inglês, é importante você vir para cá fazer um curso, mesmo que seja de pouco tempo, porque o inglês aqui é bem diferenciado. Depois que eu terminei de fazer inglês, eu escolhi estudar diploma of business, porque é um curso bem abrangente, é um curso que você pode trabalhar em várias áreas, tanto no Brasil como aqui na Austrália. Eu achei um curso bem interessante, estou gostando de fazer esse curso. Darwin, apesar de ser uma capital do estado aqui na Austrália, é uma cidade relativamente pequena. Se você comparar com as grandes cidades, Sidney ou Melbourne, é uma cidade bem pequena, tem em torno de 180 mil habitantes. É uma cidade grande, espalhada em termos de área, mas não tem população. Então, por isso, é uma cidade bem tranquila. Eu especificamente moro aqui no centro da cidade, é super tranquilo. Não tem praticamente estresse, mas, por outro lado, não tem muita coisa para fazer. Não tem trânsito, são poucas ruas grandes, avenidas, então não tem muito trânsito. O que eu acho mais interessante aqui são os passeios que a gente pode fazer pela cidade. Agora eu estou aqui na Waterfront, que é um lugar super família. As pessoas vêm durante o dia para ficar na grama, ficar um pouquinho na água, tomando um sol. É super gostoso. Aqui em Darwin tem praia, mas não dá para entrar na água, porque tem crocodilo, tem tubarão e tem jellyfish. Água viva. Então, não pode entrar na praia aqui em Darwin. O que eu acho mais interessante aqui em Darwin, em termos de paisagem, são os pôr do sol. Aqui nós estamos no oeste, então os pôr do sol aqui são maravilhosos. É muito gostoso você ir para a praia no final da tarde. Pode ter trabalhado o dia todo, mas no final da tarde você vai para a praia, senta, faz um piquenique e assiste com o pôr do sol. É uma delícia. O transporte público aqui em Darwin é bem tranquilo, tem várias opções de ônibus e, especificamente, é muito barato. Como estudante, eu pago 7 dólares para usar durante uma semana. Então, se você comparar com as grandes cidades, especificamente Sidney e Melbourne, que é muito mais caro, aqui o transporte coletivo é super barato. Quanto à segurança, Darwin é ótimo. Claro que podem ter alguns casos isolados, mas a segurança aqui é muito boa. Aqui em Darwin tem várias opções de áreas de lazer ao ar livre, mas o problema principal de Darwin é o calor. Realmente, aqui faz muito calor. As pessoas procuram ficar mais dentro de casa, então, devido a isso. Mas, quando o tempo está agradável, está gostoso, as pessoas sempre vão nas áreas de lazer. Aqui em Darwin, a gente tem especificamente duas estações do ano. Que é a estação que chove, mais ou menos na mesma época do verão, de dezembro a abril, mais ou menos. Então, é muito quente, é muito abafado, é muito úmido. E depois tem a estação seca. Não chove. Em torno de seis, sete meses. Daí fica muito mais agradável. Um vento gostoso, uma brisa. É bem agradável essa parte também do clima. Outra coisa bem interessante que tem para fazer aqui em Darwin são os markets. São feiras ao ar livre, que acontecem na época seca, normalmente de abril a outubro. São feirinhas que têm comida de diversas partes do mundo. Tem artesanato, bastante artesanato. São muito, muito interessantes de passear. Darwin é uma cidade bem turística. Então, essa época do ano, de abril a outubro, a cidade é super cheia. É bem gostosa, bem movimentada. Mas, mesmo assim, é uma cidade segura e calma. Os pontos negativos de morar em Darwin, particularmente, é o calor. Realmente, aqui é uma cidade bem quente, bem úmida. Então, tem muitas pessoas que acabam não se adaptando quanto a isso. Eu gosto, mas várias pessoas reclamam muito da questão do calor. Na época das chuvas, é muito úmido. Então, às vezes, é uma sensação um pouco desagradável. E outra questão, especificamente para os jovens. Aqui não tem muita balada, não tem muitos bares, não tem muita opção de você sair no final da tarde, num barzinho, por exemplo. Tem alguns lugares e são aqueles. Não tem muita opção diferente para fazer. Tem aqui no centro, por exemplo, tem uma rua, que é a rua que tem os bares. E é ali que as pessoas vão, não tem outras coisas muito diferentes para fazer. Os pontos positivos aqui de Darwin, primeira coisa é a calma e a tranquilidade da cidade. As paisagens naturais são muito lindas. As praias são muito gostosas. Você pode, no final de semana, por exemplo, ir acampar aqui perto. Tem vários lugares que as pessoas dão uma escapadinha no final de semana, vão acampar. Tem os parques nacionais que você pode acampar. É bem, bem gostoso. Eu escolhi a Bravo Migration para renovar o meu visto. Primeiramente, porque eu tive uma indicação. Mas depois eu percebi que eu tinha feito a melhor escolha. Eu fui atendida pelo Bruno. Isso ajudou muito porque, como ele é brasileiro também, a gente conversava bastante em português. Então, a comunicação realmente fica bem mais fácil. Eu recomendo a Bravo Migration porque eles me deram todo o suporte necessário. O preço foi justo e o atendimento excelente. E também eu recomendo o Darwin para você vir morar. E também eu recomendo o meu visto. A CIDADE NO BRASIL